Oi gente, hoje eu vim trazer pra vocês o tour pelo quarto compartilhado com a nossa princesa Ela tá dormindo, agora tá no horário dela dormir e eu queria muito gravar esse vídeo, era o único horário que eu podia Então ela tá dormindo, mas geralmente ela não acorda com barulho, com a claridade também ela não acorda, então tá ótimo Olha que soninho mais gostoso Então eu vou começar mostrando pra vocês como que ficou o nosso quarto A gente tem bastante espaço, eu já fiz o tour pelo quarto antes da Olivia chegar Então vocês que já assistiram, já sabem como era o nosso quarto, tinha muito espaço E a gente não colocou tanta coisa, só o necessário pra Olivia e tá ótimo, ficou perfeito Eu vou começar pela essa parte aqui da cômoda Então aqui a gente colocou isso daqui pra colocar algumas coisinhas da Olivia, como livros, enfeites A gente não tinha isso aqui antes e a gente comprou isso aqui na Ikea, foi 5 euros, foi bem baratinho e eu adorei Deu um toque a mais no quarto e mais espaço ainda pra colocar essas coisas Então aqui a gente tem o livro do bebê, cartãozinho da Olivia, aqui nós temos esse bichinho de madeira que a minha sogra deu Aqui nós temos os primeiros livros da Olivia, isso aqui é uma garrafinha que eu achei bem bonitinha que a gente ganhou E aí eu coloquei aqui, isso aqui também foi presente, um porta-retrato que também foi presente Coloquei aqui velhinha com cheiro, perfuminho que a Olivia ganhou E aqui eu coloquei esse painel pra eu colocar coisinhas da Olivia Tem dois dias que ela completou quatro meses, então agora tá a Olivia quatro meses Eu também coloquei isso aqui improvisado porque a Olivia ama ficar ouvindo a musiquinha e olhando a estrelinha quando a gente tá trocando a fralda Então vai ficar por enquanto assim, até ela começar a puxar que ela já tá quase Então aqui nós temos o trocador e o Micos teve a ideia da gente colocar esse negócio aqui que não escorrega Porque o Micos ficou com medo disso aqui escorregar e realmente escorregaria se não tivesse A gente comprou isso e colocou, nós temos esse trocador aqui Aqui fica as coisinhas de higiene da Olivia O lencinho umedecido e a cestinha, quando eu troco ela eu já coloco aqui pra depois eu colocar na lixeirinha Aqui eu coloquei essa caixinha aqui que eu comprei na Ikea também E veio várias dela, veio um joguinho E eu deixei ela aqui em cima pra colocar as coisinhas de higiene Aí aqui fica pomadinha, fica óleo, fica as coisas que a gente precisa Álcool, então já fica tudo aqui Aqui é uma caixinha que a gente ganhou presente aqui dentro e eu achei ela muito linda Ela é da loja Rema, essa caixa Deu um toque rosa no quartinho, achei bem lindo E aí aqui dentro fica coisinhas que ela não usa diariamente e outras coisinhas a mais Aqui fica essa luminária, eu achei bem legal, eu comprei na loja Crowdvat Que é bem baratinho, custou 5 euros Esse aqui também custou 5 euros na loja Crowdvat Eu deixo esse ursinho aqui também e esse porta-retrato que ela também ganhou de presente Eu deixo aqui Eu sou muito apaixonada por essa cômoda Quando eu comecei a fazer o enxoval eu comecei a pesquisar qual cômoda comprar Porque eu queria que ocupasse esse espaço aqui, eu não queria que ficasse uma cômoda pequena E sobrando espaço e também a gente precisaria de muito espaço para colocar tudo dela numa cômoda só Então nós fizemos a escolha certa Acho que a melhor coisa quando a gente faz enxoval é saber que você acertou A altura dela é muito boa e os compartimentos também são excelentes Então aqui coube tudo da Olivia Eu vou mostrar rapidinho para vocês mais ou menos como que eu organizei Depois eu faço um vídeo só sobre a organização da cômoda Aqui dentro eu também coloquei essas caixinhas que eu comprei na Ikea Caixinhas organizadoras E aqui fica fralda descartável Aqui fica coisinhas também, é cotonete, remedinho, lencinho umedecido Olha as caixinhas Eu amei comprar essas caixinhas porque deixou a cômoda bem mais organizada Então aqui fica escovinha de cabelo, essas coisinhas dela Aqui fica lencinhos de boca, lencinhos para tomar banho E aqui sapatinhos A Olivia só tem dois sapatinhos, ela nem usa porque cai do pezinho dela Mas aqui vai ficar os sapatinhos quando eu começar a comprar Aqui eu deixo as coisas de reserva, lenços umedecidos E aqui embaixo nós temos mais caixinhas organizadoras Eu fiz em toda parte Aqui fica bóris cavadinhos, bóris com manga curta, bóris de manga longa Bermudinhas, meia, babador, meinhas Desse lado aqui fica as roupinhas da Olivia Eu compro só o necessário para a Olivia Eu falei para vocês quando eu estava fazendo o enxaval, vou comprar só o necessário E eu continuo fazendo isso Então ela tem poucas coisas Aqui fica blusinha de manga longa, blusinha de manga curta, calças, pijamas, vestidinhos, casaquinhos de frio Aqui fica flanelas, cobertinhas E aqui fica toalhas e lençóis e capa de trocador Voltando aqui nós temos a lixeirinha Essa lixeirinha aqui eu já também mostrei em alguns vídeos para vocês Que ela é muito boa, não deixa cheiro no quarto Eu amei, comprei na loja Baby Park E outra coisa legal também é que você pode colocar sacola normal Não precisa ser refil Então sai mais barato com essa lixeira Então eu comprei isso aqui bem pequenininho na Ikea também Para eu colocar as roupinhas sujas aqui E aí como eu lavo todos os dias, nunca enche e é super prático Aqui nós temos o berço Gente, esse berço Eu sou muito apaixonada nesse berço Quando a gente foi fazer o enxaval, a gente foi na loja Baby Park E eu vi esse berço lá e fiquei muito, muito apaixonada E a gente não iria comprar porque era muito caro Mas nós ganhamos esse berço das crianças que eu cuidava do Bendy e da Salomé Então esse berço ele é usado E quando os pais das crianças me falaram que queria dar esse berço Eu fiquei muito feliz Eu sou muito grata por ter ganhado esse berço Então eu acho ele lindo E não ocupou tanto espaço aqui no quarto Outra coisa Esse berço a gente tem as outras partes que aumenta ele Então eu acho que mais ou menos daqui a um mês a gente vai colocar ele maior Porque a Olivia já está bem grande Então outra coisa legal desse berço é isso Que ele vai crescendo de acordo com a criança Isso aqui já vem com o berço Você já compra esse berço, já vem isso daqui Essas estrelinhas aqui também é da loja Ikea Minha sogra deu de presente E aqui dentro do berço eu coloco esse ninho Porque a criança sente mais confortável dentro dele Pode ver que ela dorme bem confortável Ela não assusta porque não tem muito espaço para ela ficar se mexendo Então eu coloco dentro do berço Aqui nós temos o colchãozinho do berço Só que ela nunca usou porque ela usa o ninho E aqui nós temos essa poltrona Que eu sento com a Olivia, dou mamar para ela aqui nessa cadeira Então é ótimo Eu mostrei esse berço para vocês Só que só tem um mês que a Olivia começou a dormir nesse berço Porque até os três meses de vida da Olivia Ela dormiu nesse bercinho aqui Vou mostrar para vocês como que ele é prático Esse também é usado Olha, super prático Então a gente coloca o berço assim Ele fecha aqui do lado Então ele fica aqui do ladinho da cama A gente colocava ele assim E aí a Olivia sempre dormiu junto com a gente Eu amei demais Foi uma experiência incrível ter esse berço Ele não é aquele Moisés tão pequenininho Ele é bem maior que os normais que eu já vi Mas então foi incrível usar esse bercinho Deixa eu fechar de novo para vocês verem E esse bercinho eu nunca vi em lojas aqui na Holanda Eu já vi pela internet Então se você quer comprar É possível comprar ele pela internet Nas lojas mesmo eu não vi Se você mora na Holanda Também é possível você comprar pelo site Markplatz Usado Porque eu já vi também Olha, a gente só abre aqui Fecha E é super prático Olivia continua dormindo Aqui na Holanda Quando você está grávida de 37 semanas É obrigatório você ter esses blocos aqui Para colocar nos pés da sua cama Porque como a gente tem a ajuda de uma enfermeira Que fica com a gente 7 dias após o parto Ela precisa que a cama fica numa altura Acho que é 80cm que a cama precisa ficar Para ela cuidar da mãe e cuidar da criança também Então a enfermeira como ela cuida da mãe na cama Ela não precisa abaixar e prejudicar a coluna dela Então a cama precisa estar numa altura boa Para que essa enfermeira possa trabalhar segura Então esses blocos a gente coloca em todos os lados da cama Eles enviam para a sua casa tudo de graça Você faz o pedido pelo site Você manda um e-mail para essa empresa Medpoint E aí você recebe esses blocos na sua casa E aí quando a enfermeira já não vem mais na sua casa Você pode devolver esses blocos E no mais o nosso quarto Vocês já viram no tour Não mudou nada para cá Aqui continuou do mesmo jeito A minha mesinha de maquiagem Espelho Então não mudou nada Só acrescentamos a cômoda e o berço Então esse foi o nosso tour Eu espero que vocês tenham gostado de como eu organizei tudo Oi meu amor Ei Princesa Tudo bem? Yeah Se você chegou agora através desse vídeo Se inscreva no canal Me acompanhe nas redes sociais Eu estou todos os dias lá no Instagram Com a Olivia Mostrando o nosso dia a dia E é isso Um beijo E nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau